O apóstolo Paulo começa o último capítulo de Efésios, dando um recado aos filhos. Ele escreve, filhos, obedeçam aos seus pais. Ele diz mais, filhos, honrem os seus pais. Honrar é mais que obedecer. Honrar é dignificar. Honrar é respeitar. Enquanto que obedecer é cumprir normas. Podemos obedecer sem honrar, mas não podemos honrar sem obedecer. Por isso, filhos, honrem seus pais. Mas há um recado aos pais também. O apóstolo escreve, não provoquem os seus filhos a ira. Pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admonestação do Senhor. Em outras palavras, respeitem os sentimentos de seus filhos e que esse respeito seja pautado pela vontade de Deus que está na Escritura. No contexto de escravatura, Paulo diz aos servos que obedeçam aos seus senhores. Paulo não está promovendo a subserviência, mas sim o respeito. Tanto é que ele diz aos senhores dos escravos, não ameacem, não humilhem. A ideia é a seguinte, todos devem conviver bem com todos, o patrão e o trabalhador. E quero terminar com esta belíssima orientação paulina. Ele escreve assim, Fiquem firmes, singindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vestir a armadura de Deus, amigos, significa fazer de Deus a nossa única segurança. Significa fazer de Deus a nossa melhor proteção. Sim, podemos ser vitoriosos na vida. Sim, amigos, podemos vencer o mal. Não com as nossas forças, não com os nossos méritos, e sim pela graça e o poder de Deus. bênçãos do Pai para você e a sua família no dia de hoje. Obrigado. 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 Obrigado.